E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui começando a cortar o teto da fome Entendeu? Vou tirar o palabrisa É meio complicado porque a DGD pode quebrar, né? Mas eu tenho que tirar ele Pra poder cortar o teto Então eu vou começar o processo aqui e vou estar mostrando a vocês, ok? Vamos nessa Vamos lá soltar a borracha agora do palabrisa Devagar com a chave de pedra Pra poder Colar ele Descola um pouquinho Com a chave de pedra Pode ficar mais fácil Aí mesmo assim ainda pode quebrar Bom, eu já descolhei todo o vidro aqui em volta Vocês podem ver, ó Foi todo descolado na chave de fenda Porque ele é DGD, né? Agora eu vou tentar tirar ele A parte de baixo não tem como descolar, né? Agora eu vou tirar ele lá Tchau, tchau! E aí Uma abertura aqui, eu vou tentar cortar o tempo com a maquatico tifa, entendeu? Então eu vou fazer uma abertura aqui, a palambra da tico tico entrar, entendeu? Já está marcada. A primeira vez que eu vou cortar com ela de ferro, não sei se vai funcionar, você vai cortar tudo no disco, vamos ver qual é aqui, não dá altura, não deu altura na lâmina, onde eu marquei, entendeu? Vai ter que ser tudo no disco, se dá altura aqui, já me deu bem, não deu não, não deu não. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. 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 E...